Olá, seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 33 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banco Instituto Consulpam. Questão 33. Assinale a opção que completa a sequência. Então, queremos aqui a opção que nós vamos completar a sequência. Letra A, 21. Letra B, 22. Letra C, 23. Ou letra D, 25. Uma dica para responder esse tipo de questão é colocar esses valores aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o valor da alternativa A para a gente analisar. Nós temos aqui uma sequência onde ela funciona da seguinte maneira. Nós temos aqui os três primeiros valores que correspondem a 1, 2, 3. O próximo bloco, 8, 9 e 10. Nós temos aqui o próximo bloco de números separados de 3 em 3. No próximo bloco, nós temos aqui 19, 20. E aí, eu peguei aqui o valor da letra A e coloquei. Deu 21. É o que vai fazer mais sentido aqui na nossa sequência. Então, uma das formas de resolver as questões de sequência lógica da Banco Instituto Consulpam é pegar o valor e colocar aqui e tentar analisar já com um desses valores. Uma das possibilidades de resposta. Então, a resposta correta vai ser a letra A, que é o 21. podemos marcar e seguir para a próxima questão.